E eu sei que deve estar com Deus agora Eu lembrei lá do tempo da escola Oitanto você não queria fazer dever Porque já tava traficando por CV Vou mandar botar seu fogo na pistola Oi no AR, no H e no PO Até blusa com foto já mandei fazer Ele eu vou lembrar pra toda vida de você Saudade dos amigos também que se furam, tá ligado? No cumprimento do dever, alô, leveu Mano, mano, totó, alô, gnomo Tio bola, fé em Deus, alô, DG, mano, gerê Fica com meu chance, aquele fico, tá ligado? Atividade menor, porque o bagulho é doido Leva as coisas a sério, se quer chegar aos 18 Até ontem te via, tranquilão, indo pra escola Hoje você tá na boca, e diz que tá cheio de bola Pare um pouco pra pensar, só que em anos de idade Tá se envolvendo no crime, mas é sem necessidade Você como um cara pobre, por sempre teve de tudo Sua mãe que trabalha fora, quer pra pagar seu estudo Agindo na rebeldia, tratando mal seu coroa Que faz tudo por você, e quer te ver numa boa Várias oportunidades, você tá jogando fora Tá marcando o bom poder, abandonando a escola Vários menores por aí, que já ajudam seus pais Pra conquistar qualquer coisa, já tem que correr atrás Tá querendo fazer nome, pensando em virar bandido Pra ter bom texto com bonde, não precisa ser envolvido Basta agir na pureza, e não ter vacilação Nunca perder a humildade, sempre levar no brindão E os cana quando invadem, não tem pena, não tem dó Deu tiro pra cima deles, não quer saber se é menor Pega visão, hein? Atividade menor, porque o bagulho é doido Leva as coisas a sério, se quer chegar aos 18 Até ontem te vi, a tropa e não indo pra escola Hoje você tá na boca, e diz que tá cheio de bota Atividade menor Atividade menor Tá ligado, meu anotado? Pega visão, mano Vamos estudar, respeitar o pai e a mãe E é isso, mano, vamos viver E eu sei que deve estar com Deus agora Oi, lembrei lá do tempo da escola Oi, quando você não queria fazer dever Porque já tava traficando, você vê Vou mandar botar seu fogo na pistola Oi, no AR, no H e no Bota Até brusar com foto já mandei fazer Ele, eu vou lembrar pra toda a vida De você Saudade dos amigos também que se foram, tá ligado? No cumprimento do dever Alô, leveu Mano, mano, totó Alô, gnomo Tio bola Fé em Deus Alô, DG, mano, gerê Fica com Deus, já sei Aquele pique, tá ligado? Atividade menor Porque o bagulho é doido Leva as coisas a sério, se quer chegar aos 18 Até ontem te via Tranquilão, indo pra escola Hoje você tá na boca e diz que tá cheio de bola Pare um pouco pra pensar Só 15 anos de idade Tá se envolvendo no crime Mas é sem necessidade Você como um cara ponte Por sempre teve de tudo Sua mãe que trabalha fora Quer pra pagar seu estudo Agindo na rebeldia Tratando mal seu coroa Que faz tudo por você E quer te ver numa boa Várias oportunidades Você tá jogando fora Tá marcando o bom poder Abandonando a escola Vários menor por aí Que já ajudam seus pais Pra conquistar qualquer coisa Já tem que correr atrás Tá querendo fazer nome Pensando em virar bandido Pra ter contexto com bonde Não precisa se envolver Basta agir na pureza E não ter vacilação Nunca perder a humildade Sempre levar no vindão E os cana quando invadem Não tem pena, não tem dó Deu tiro pra cima deles Não quer saber se é menor Pega visão, hein Atividade menor Porque o bagulho é doido Leva as coisas a sério Se quer chegar aos 18 Até ontem te vi Atropilão indo pra escola Hoje você tá na boca E diz que tá cheio de bola Atividade menor Atividade menor Tá ligado, meu anotado? Pega visão, mano Vamos estudar Respeitar o pai e a mãe E é isso, mano Vamos viver É o trem Tchau, tchau, tchau